Secretária, em relação ao ensino em tempo integral, qual é o percentual que a Prefeitura de Macaé já atende? Nós já atendemos a educação infantil, que são crianças até 5 anos, a cerca de 50% dos alunos já são atendidos em horário integral. E a tendência? A tendência é ampliar isso, já que é a faixa etária, que os alunos precisam de mais cuidados, as crianças não podem ficar a cargo de um vizinho, de um parente, porque demandam muitos cuidados. Então é na educação infantil que é a nossa primeira meta de ampliar esse atendimento integral, e ampliando paulatinamente para os outros anos de escolaridade. Uma coisa, São José do Barreto parece que está ganhando uma grande escola, que hoje funciona provisoriamente. Me conta um pouco a respeito. A escola José Calil está recebendo uma reforma, e está ficando uma escola muito boa, muito bonita, merecedora do bairro, que ali eu acho que o bairro Barreto precisa desse carinho, desse cuidado do poder público. E lá vai ser ensino integral para criança também, ou só ensino no bairro? O bairro Barreto vai ser ensino parcial para alunos do sexto ao nono ano. Ok, obrigado e parabéns.